Nós paramos para homenagear os negros, a rata negra do Brasil, e no dia 20, o dia da consciência negra, é comemorada para homenagear a cultura negra no Brasil e no Brasil. Serviu dessa forma para manter viva a lembrança de que o fim da escravidão foi conseguido pelos próprios escravos, e que nem em um momento, durante um período colonial e imperial, deixaram de lutar pela sua liberdade. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas bacanas, legais, e nós, para comemorarmos essa data tão especial, tão específica, nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, os negros conquistaram muitas coisas, e nós vamos fazer de um desfile. E hoje, 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 nós vamos fazer de um desfile. Aplausos 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 E o melhor Aplausos Muito ruim Aplausos 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 Onde serão aberta A semana de jovens Aplausos 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 Aplausos